Quando nós falamos em força de atrito, nas aulas anteriores, explicamos que o atrito nada mais é do que uma força de contato entre dois corpos. Normalmente, a gente tem a oportunidade de visualizar isso na prática, quando, por exemplo, a gente desloca um móvel na nossa casa. Se a superfície for mais lisa, o atrito é menor. Se a superfície for mais rugosa, mais áspera, a força de atrito vai ser maior. Então, nós vimos com vocês ontem que a força de atrito pode se dar de duas maneiras distintas, porque a gente precisa entender o que a gente chama de coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é um valor adimensional que nos faz referência à superfície que a gente está. Por exemplo, superfície lisa, o coeficiente de atrito é baixo. Uma superfície rugosa, superfície áspera, o coeficiente de atrito é maior. O coeficiente de atrito vai ser necessário para calcular esta tal força de atrito. Por exemplo, eu estou deslocando o corpo para a direita e essa superfície aqui tem um contato com o objeto que eu desloco. Contrário à força F, eu vou ter a força de atrito. Como é que se calcula a força de atrito, Vanks? A força de atrito é o coeficiente de atrito, que é essa letra U, que no grego, no Roberto grego, significa mi, vezes a normal. É assim que a gente calcula a força de atrito, U vezes N. Uma observação importante, o que é a normal? A normal na superfície plana e horizontal, para o seu cálculo, é só lembrar do peso, que é a força que o corpo faz sobre a superfície, e a superfície devolve para o corpo uma força chamada normal. Como é que a gente calcula? Da mesma maneira que a gente calcula peso, massa vezes gravidade. Fizemos alguns exercícios e, na oportunidade, nós paramos na questão de número 3. Questão essa que nós vamos dar continuidade hoje, tá? Veja o que é que diz para nós o exercício número 3. Dois blocos A e B apoiados sobre a superfície horizontal S estão inicialmente em repouso e possuem, respectivamente, massas de 3 e 2 kg, sendo F uma força horizontal constante aplicada em A, de intensidade de 20 N, e o coeficiente de atrito 0,2. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui a força e tá aqui o coeficiente de atrito. Determine qual a aceleração dos corpos e qual a intensidade da força que A exerce em B. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, caros amigos, ela diz o que para nós? A segunda lei de Newton diz que força resultante é massa vezes aceleração. O que é a força resultante? É o conjunto das forças que você tem. Raciocine comigo. No momento que eu tenho a força F jogando os corpos para a direita, no sentido oposto, eu vou ter quem? A força de atrito. Então, como é que vai ficar a nossa resultante? A nossa resultante vai ser a nossa força F. Qual é a força contrária a ela? É a força de atrito. Menos a força de atrito. Igual. As massas. As massas correspondem às massas do conjunto. A massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração. Você tem o valor da força F, que é 20 menos... Como é que a gente calcula a força de atrito mesmo, moçada? U vezes N. Bom, como é que eu vou calcular esta força? Muito simples. Você vai pegar e vai trabalhar com as forças de atrito. Quais são as massas que você possui? Se o corpo A tem massa 3 kg, quanto é o seu peso? O peso de A vai ser 3 vezes 10, porque peso não é massa vezes gravidade. Quem tem massa 3 tem peso 30. Quem tem massa 2 tem peso 20. Quer dizer, então, que a normal de A vai ser 3 vezes 10, igualzinho o peso. Vai. Está na superfície plana. A normal do corpo B vai ser quanto? 2 vezes 10, 20. Então, quando você for fazer este exercício, você vai trabalhar com a soma. Então, você vai fazer assim. Como é que se calcula a força de atrito? U vezes N. Pronto. Igual massa de A. Quanto que é a massa de A? 3. A massa de B? 2. Vezes a aceleração que você busca. Façamos a substituição dos valores. Se liga aqui o que eu vou fazer. 20 menos... Quanto é o coeficiente de atrito dado no exercício? Está aqui. 0,2 que multiplica. Você precisa fazer separadamente? Não. Você pode juntar os dois. 30 do A com 20 do B. Você vai trabalhar com quanto? Com 50. Ah, entendi. Vou colocar vezes 50. Igual 5 vezes A. Exatamente. Como é que nós vamos fazer aqui? 20 menos... 0,2 vezes 50 é a mesma coisa de 2 vezes 5. Porque você elimina o zero retirando a vírgula. 20 menos 10 é igual a 5 vezes A. 10 igual a 5 vezes A. Você vai passar esses 5 dividindo. E você vai obter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Eu queria alertar o seguinte. Você não pode errar a aceleração. Porque se você errar o primeiro exercício, você compromete o segundo. Está bom? Então, achamos a aceleração. Isso aqui foi a letra A. Vanks, o que é a letra B? A letra B do exercício, ele pede para você calcular a força que A exerce em B. Bom, muito fácil. O que é que a gente vai fazer aqui? Você simplesmente vai pegar e vai substituir. Força que A exerce em B menos... Vejamos aqui o que é que você tem. Para efeito de cálculos, o que é que a gente vai trabalhar aqui? Basta você substituir. Força de AB menos 4 igual... Quanto é a massa de A? Desculpe, a massa de B? 2. Quanto é a massa de A? 2. A força de AB em B vai ser... Força de AB menos 4 igual a 4. Você vai passar o 4 somando. E você vai ficar com 4 mais 4. Resposta terá 8 N na intensidade de A em relação a B. Na questão de número 4, nós temos o seguinte. Dois blocos, A e B, apoiados sobre a superfície horizontal, estão inicialmente em repouso e possuem peso 70 N e 3 N. Então, aqui, o bloco A tem 70 N de peso e o bloco B, 30 N de peso. Vanks tem uma corda aqui. Cabo, corda, fio, como é o nome desse bim aqui? Tração. Aí ele diz assim. O coeficiente de atrito entre os blocos e a superfície é 0,40. Bom, se tem atrito, como é que a gente representa no desenho? Uma força oposta ao deslocamento. Se a força F está levando os corpos para a direita, a força de atrito, obviamente, vai ser para a esquerda. Vanks, ele disse aqui que a força vale 50 N. Ótimo. O que você vai fazer? De novo, segunda lei de Newton, sempre por aqui, cara amigo, sempre força resultante igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante? Você não está deslocando os corpos para a direita? Vai ser a força F. Quem é que é contrário a ela? O atrito. Menos força de atrito, igual. A massa, você faz a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Nossa força é 50, menos, como é que se calcula atrito? U vezes N, igual. Quanto é a massa de A? Ora, se o nosso amiguinho tem peso 70, a sua massa é quanto? 7 quilogramas. Quem tem peso 30, quanto é a massa? 3 quilogramas. Então, aqui vai ficar como? 7 mais 3 vezes A. Atente para o que eu vou fazer. No momento que você vai calcular a normal, a normal é do conjunto. Então, vai ser quanto? 30, que é o do A, do B, mais 70. Então, você vai trabalhar com quanto aqui? Você vai trabalhar com 100, 100 newtons. Então, vai ficar assim, 50 menos. Quanto é o coeficiente de atrito dado no exercício? 0,4 vezes quanto que é a normal? É a soma da normal em relação ao corpo A. e é a relação ao corpo B. Somando os dois, vai dar 100. Igual, 7 mais 3, 10, vezes A. 50 menos 0,4 vezes 100, é a mesma coisa de 4 vezes 10, que dá quanto? Dá 10. O 100 vai ficar 10 e 4 vezes 10 vai dar 40. Igual a 10A. 10 igual a 10 vezes A. A minha aceleração vai ser 10 dividido por 10. Ou seja, a minha aceleração vale 1 metro por segundo ao quadrado. Já fiz a metade do exercício. Sem isso aqui, eu não faço o segundo item. E aquele segundo item? Ele nos solicita calcular a tração. Tração, amigos, é você isolar um corpo e descobrir a força aplicada no cabo, corda ou fio. Qual a sugestão que você me dá? Você escolhe. Você pode escolher o que você quiser. Por exemplo, você tem que lembrar que você tem que isolar um corpo. Qual que eu isolo? O que você quiser. Você pode isolar um ou outro. Se você isolar o A, você vai fazer força menos tração. Se você isolar o B, vai fazer tração menos força. Isolando o B, você tem a tração para cá e a força de atrito para trás, não é? Então, como é que vai ficar a segunda lei de Newton? Tração menos força de atrito igual a quem? A massa do B sozinho vezes a aceleração. Vank, se eu tivesse isolado o A, como é que ficaria? Tração menos, desculpe, força menos tração igual a massa de A vezes a aceleração. Você vai isolar o 1, eu isolei o B, poderia ter isolado o A também. Aqui eu vou ficar com tração menos força de atrito. Como é que eu faço a força de atrito? Como é que a gente vai trabalhar aqui? Eu vou pegar agora o vezes N. Não vou trabalhar com tudo, tá bom? Eu não vou trabalhar com o conjunto todo. Eu vou pegar só a normal do corpo que eu isolei. No caso aqui, 30. Igual a massa de B vezes a aceleração. Vamos substituir. Tração menos, o coeficiente é 0,4. Essa aqui refere-se à normal de qual corpo? Do corpo B. Quanto que ela vale? 30. Quanto é a massa do B? 3. Quanto é a aceleração que você achou? 1. Portanto, você vai ficar com tração menos. 0,4 vezes 30 é a mesma coisa de 4 vezes 3, dá 12. 12. Igual a 3. Minha tração vai ser 3 mais 12. Você vai passar o 12 com sinal trocado. A tração vai ser de 15 N. Pronto. Então, aqui o que a gente tem que colocar em mente é que sempre eu vou visualizar para onde o corpo está sendo deslocado. Vou visualizar se existe atrito. Se eu tiver atrito, eu vou fazer força menos atrito. É sempre assim. Lembrando para você que existem dois coeficientes de atrito distintos. O atrito estático, quando o corpo está em repouso, e o cinético, quando ele já está se deslocando na superfície áspera. Vejamos a questão de número 5. Um bloco de massa de 2 kg. Se a massa é 2 kg, quanto é o peso? Não precisa nem fazer quanto, é só acrescentar um zero. Quanto é que é normal? Também 20. Olha só que beleza. Um bloco de massa de 2 kg repousa sobre um plano horizontal quando ele é aplicado uma força F. Está ali o desenho. Aqui é o F. Está vendo? Os coeficientes de atrito estático e cinético. Quando é que o atrito é estático? É quando eu estou em repouso. Quando é que é cinético? Eu já estou me deslocando. O coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético. Então, ele diz lá. O coeficiente de atrito estático é 0,5 e o cinético é 0,4. 0,5. Isso aqui é quando ele ainda está em repouso. Esse eu vou usar quando ele estiver em movimento, 0,4. Considero também a gravidade valendo 10. Então, todas as informações que eu preciso estão aqui. Vanks, cadê a unidade dos coeficientes? Os coeficientes de atrito não possuem sinais. Perdão, não possuem unidades. Eles são adimensionais. Aí ele diz assim. Calcule a intensidade da força de atrito recebida quando a força F for de 9 N. E calcule a aceleração quando a força for de 16 N. Bom, aqui eu tenho duas coisas diferentes para fazer. Primeiramente, o que é que a gente vai fazer? Primeiramente, eu vou usar força de atrito. Ele quer que eu calcule força de atrito. Qual é a forma da força de atrito? Fácil. Força de atrito é coeficiente vezes N. U vezes N. Vamos lá. Força de atrito é igual. Qual é o primeiro coeficiente que eu utilizo? O primeiro coeficiente que eu utilizo, amigos, é o coeficiente de atrito estático. Então, qual é o valor do coeficiente de atrito estático? 0,5. Vezes, quanto que é anormal? Está aqui, 20 N. Força de atrito vai ser igual. 0,5 vezes 20 é a mesma coisa. 5 vezes 10 dá quanto? 10 N. Bom, o que é que a gente tem aqui? Quando F for igual a 9 N, teremos, olha a pegadinha do exercício. Força de atrito igual a? Qual é a força de atrito que você tem? 10 N. Mas me diga uma coisa, você precisa do atrito valendo 10 N se a força é só 9? Não. Quanto é que você precisa de atrito para não deixar o corpo sair? Se ele aplicou uma força de 9 e eu tenho 10 de atrito, eu não preciso utilizar os 10 N de atrito. Para não deixar sair, basta 9. Pronto. Só isso, Vanco, só isso, só isso, mais nada. E na letra B? Qual o modo da aceleração quando a força for 16? Amigos, se já está perguntando quanto é o modo da aceleração, é porque esse corpo aqui já está em movimento. Se ele está em movimento, o coeficiente de atrito que você vai usar é o cinético. Não vai ser mais 0,5. Vai ser quanto? 0,4. Como é que você vai fazer? Faça a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Como é que ela se apresenta? Força resultante da massa vezes a aceleração. Pensa comigo. Se a força é para a direita, o atrito é para a esquerda. Força F para a direita, força de atrito para a esquerda. Como é que vai ficar isso? Força F menos, presta atenção, menos força de atrito igual a massa vezes a aceleração. Quanto que ele mandou a gente utilizar de força agora? 16 menos, como é que se calcula atrito? U vezes N, igual a massa vezes a aceleração. Vamos substituir? 16 menos. O coeficiente de atrito estático é 0,4. A normal você tem aqui em cima, que eu calculei para você. Vezes 20. A massa, 2. A aceleração é o que eu quero. 16 menos. 0,4 vezes 20 é a mesma cor de 4 vezes 2. 8. Igual 2A. 16 menos 8, 8. Como é que você vai fazer com este 2? Você vai passar dividindo. Quanto é a minha aceleração, Vangos? 4 metros por segundo ao quadrado. Simplesmente apaixonante os exercícios que envolvem atrito. Com isso, amigos, eu fecho para você o primeiro bloco de exercício da nossa aula, que é da página número 23. Na sequência de nossa aula, nós iremos efetuar a resolução do capítulo ainda referente a atrito, só que agora nas atividades propostas. Essas atividades estão lá na página de número 24. E elas começam com a questão da FATEC, um vestibulado de São Paulo, que diz assim. O corpo A de massa 10 kg. Pessoal, quem tem massa 10 kg tem peso de quanto? 100 N. Peso e normal tem os mesmos valores na superfície horizontal. Aqui também é 100 N. Olha que interessante. Apoiado sobre a superfície horizontal, está parado, presta a deslizar, preso por um fio ao corpo B, de massa 2 kg. Se o nosso amiguinho aqui tem uma massa de 2 kg, quanto é o peso dele? 20 N. Esse é o peso de B. E aqui, peso de A, normal de A. Aí o que ele diz? Calcule o coeficiente de atrito estático. Ele quer que você descubra o mi, a letrinha U. Como se faz um exercício desse? Como a maioria dos exercícios que eu já ensinei para você, esse exercício se dá através da segunda lei de Newton. Eu sempre escrevo, não há necessidade, mas é porque eu preciso ficar sempre enfatizando para você não esquecer. Segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Bom, qual seria o procedimento aqui? Bom, como ele está em equilíbrio, ele não saiu do lugar. Você viu lá que ele está parado? Se ele está parado, o que a gente vai ter? Quem é a força que atua aqui? Peso de B. Então, se ele está parado, qual é a força que temos aqui? Aqui, nessa marcação e nessa marcação. Qualquer força, utilizando cabo, cordas ou fios, é denominada tração. Então, o que eu vou ter aqui? Vamos analisar separadamente. Eu estou em equilíbrio, tá? Preste atenção. Se eu estou em equilíbrio, eu posso deduzir duas coisas aqui desta situação apresentada no exercício. Primeiro, isole um dos corpos. Se você pegar o corpo de número 1, não, de letra A ou de letra B, você vai fazer assim. Vamos pegar o A aqui. Está em repouso, não está? Qual é a força que tem para cá, contrário ao deslocamento, quando começar? Força de atrito. Então, o que eu vou fazer? Tração igual a força de atrito. E no corpo B, Vanks, como é que seria? Qual é a força para baixo? Peso de B. Qual é a força para cima? Tração. Aqui no corpo B, ficaria peso de B igual a tração. Bom, se você olhar estas duas equações, que eu chamo de 1 e de 2, ambas se referem a quem? A tração. O que é que eu posso fazer? Iguale as duas. Quando você igualar estas duas, o que é que você vai ter? Do lado de cá, eu tenho quem? Força de atrito. Do lado de cá, eu tenho quem? Peso de B. Então, eu posso fazer o que aqui? Peso de B vai ser igual a quem? A força de atrito. Olha que interessante. Como aqui é tração e tração, o que um... Tração é força de atrito, tração é peso, então eu posso dizer que um é igual a outra. Como é que a gente faz isto aqui? Qual é o peso de B? Está aqui, eu já tenho ele aqui. 20. 20 igual... Como é que se calcula a força de atrito? U vezes N. 20 é igual ao coeficiente de atrito que você está procurando. Quanto que é a normal? Qual é a normal que eu vou usar? A normal que eu vou usar é essa que está aqui, que eu estou destacando. É a do corpo A. É ele que está na superfície áspera. O peso de B não tem atrito ali, não. Quanto que é a normal aí? Vanks, a normal é 100. O que você vai fazer com este 100? Vou passá-lo dividindo. Quando eu passar para cá, vai ficar 20 dividido por 100, igual ao coeficiente de atrito. Cancelo um zero. Quanto é que é 2 dividido por 10? 0,2. Tem unidade? Não. O coeficiente de atrito é adimensional. Nessa questão de número 1, você marcaria a letra C. Outra questão muito bonita. Na questão de número 2, nós temos uma situação semelhante à anterior da Universidade Federal do Pernambuco. Só que você está olhando aqui, normalmente esse tipo de desenho, a gente encontra o corpo que está na vertical puxando o que está na horizontal. Aqui não. Aqui é o contrário. Nós temos uma força que está suspendendo o corpo B. O deslocamento é para cima aqui, está vendo? Vamos raciocinar? Pensar comigo aqui. Uma caixa de massa C, 10 kg. Olha aqui. Massa C, 10. Vamos logo deduzindo algumas coisas. Quanto é o peso de C? 100 N. Quanto é a normal de C? Também 100 N. Pronto, você já deduz isso. É ligado a um bloco de massa B, 5 kg. Massa de B, 5 kg. Peso de B, 5 vezes 10, 50 N. Vanks, quanto é a normal aqui? Não existe normal aqui, pessoal. Por que não existe normal? Ele não está tocando na superfície. O C está. Que força que eu tenho aqui? Tração, tração. Pronto, é assim que você tem que fazer. Aqui para baixo, quem é? Peso de B. Bom, vamos lá. O deslocamento vai ser na ascendente, não descendo, vai subir. Aí ele diz assim. Determine o valor da força F, que é que se você descubra essa criança aqui, que deve ser aplicada a caixa de modo que o bloco suba com a aceleração 2. Opa, deu a aceleração para nós. O coeficiente de atrito dinâmico entre a caixa e o piso, o coeficiente de atrito aqui nessa superfície, vale 0,1. Vanks, o que significa coeficiente de atrito dinâmico? O coeficiente de atrito dinâmico ou a coeficiente de atrito cinético, que são sinônimos, significa que o corpo já está em deslocamento. O outro atrito, qual é? O coeficiente de atrito estático, é porque ele está em repouso. Bom, como é que eu devo proceder aqui? Bom, vamos ver o que é que você tem. Segunda lei de Newton. Só para variar, só para variar, segunda lei de Newton. Deixa eu colocar bem aqui, 0,1. Eu vou separar esse espaço em função do tamanho do exercício. Pela segunda lei de Newton, eu vou usar o quê? Força resultante igual a massa de aceleração. Vamos ver quem é que está sendo os corpos a serem considerados aqui. Força F menos... Quem é que você vai diminuir aqui? Você vai diminuir o peso de B, que é contrário, menos o peso de B, menos... Quem é que você ainda tem aqui? Contrário a ele, a força de atrito. Igual a soma das massas de C somado com a massa de B, vezes a aceleração. Como é que eu vou fazer? Qual é o valor da F que eu estou procurando? O peso de B vale quanto? 50 menos... Força de atrito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular essa força de atrito aqui separado, porque eu espaço aqui para você visualizar. Força de atrito é calculado como? U vezes N. Como é que você vai ficar aqui com a força de atrito? Qual é o valor do coeficiente? 0,1. Quanto é a normal do C? 100. 0,1 vezes 100 é a mesma coisa de quanto? De 1 vezes 10. Então, coloca 10 aqui. Quanto é a massa do C? 10. Quanto é a massa do B? 5. Quanto é a aceleração? Ele deu a aceleração para nós de quanto? De 2. F menos 60 igual a 15 vezes 2. F menos 60 igual a 30. Você vai jogar esse 60 para o segundo membro, ele virá como? Somando. 30 somado com 60. A força aplicada nesse sistema corresponde a 90 newtons. Essa aqui seria a sua resposta. Não temos alternativas. Muito linda essa questão. Você observou? O corpo está se colocando na horizontal. Quais são as forças contrárias? O atrito e o peso de B. Então, a resposta nossa é 90 newtons. Temos também, na questão de número 3, uma outra situação muito parecida com a anterior. Só que aqui, antes de ler o exercício, eu quero que você olhe para esse desenho aqui. Você tem que visualizar algumas coisas antes mesmo de ler. Você tem uma força para a direita de 30 newtons e para a esquerda de 10. O que você vai fazer aqui? Diminuir. Força resultante aqui é um menos a outra. Se existir atrito, calcula junto. Ah, entendi. Do jeito que está aqui, se não tivesse atrito, eu ia para onde? Para a direita. 30 menos 10. Tá bom? Então, vamos lá. Os blocos A e B, representados na figura, possuem massas 3 kg, massa de A igual a 3 kg, e massa de B 2 kg. Vamos deduzir algumas coisas? Eu quero que você faça junto comigo. Não perca o roteiro. Vamos lá. Quanto é o peso de A? 30 newtons. Quanto é a normal de A? 30 newtons. Quanto é o peso de B? 20 newtons. Quanto é a normal de B? 20 newtons. Pronto. Olha aí. Aí ele diz assim, o coeficiente de atrito é 0,3. U igual a 0,3. F1 e F2 são forças horizontais que atuam, considerando também a gravidade igual a 10. Pergunta-se. São duas perguntas aqui nessa questão. A letra A diz qual o modo da aceleração. Para eu achar aceleração, eu estou ficando mais bonito ainda de tanto falar. Segunda lei de Newton. O que a gente vai fazer aqui? Força resultante igual a massa de aceleração. Dá uma olhada no desenho. Força 1 não é maior do que a força 2? 1 é 30 até 10? Então vai ficar como? F1. Você vai fazer assim. F1, F1 menos F2. Qual é a outra força aqui? O atrito. Menos a força de atrito do corpo A, menos a força de atrito do corpo B. Tudo isso igual a quanto? A massa de A mais a massa de B, porque é o conjunto, vezes a aceleração. Se você não quiser fazer separadamente, como eu anotei aqui, eu anotei para você poder visualizar. Você poderia fazer os dois juntos e trabalhar com a soma das normais. 30 e 20, como se fosse um conjunto só. Trabalhar com 50, tá bom? Se você quiser fazer assim, fique à vontade. Então vamos lá. Força 1, 30. Força 2, 10. Menos. Força de atrito em A. Vamos fazer separado aqui, para a gente ganhar mais espaço e entender? Força de atrito de A vai ser U vezes N de A. A força de atrito em relação ao corpo A vai ser 0,3. Quanto é o anormal de A? Vanks, é 30. 0,3 vezes 30 dá quanto? 9. Pronto, guarda 9. Como é que você faz A do B? Do mesmo jeito. Força de atrito do corpo B vai ser U vezes a normal de B. Quanto é a força de atrito em relação a B? 0,3 vezes... Qual é a normal do B? 20. 0,3 vezes 20 é a mesma coisa de 2 vezes 3, que dá quanto? 6. Pronto. Então vem aqui. Força de atrito de A, menos 9. Força de atrito de B, menos 6. Igual, some as massas. Massa 3, massa 2, vezes a aceleração. Agora vai ficar 30 menos 10 com 9 dá 19, com 6 dá 25. Por que você fez isso? Porque eles todos são o mesmo sinal. 5A. 30 menos 25 dá 5. Você vai pegar esse 5 e vai passá-lo dividindo. 5 dividido por 5, igual a A. Nossa resposta, 1 metro por segundo ao quadrado. Vanks, a física é apaixonante. Eu também acho. Olha a letra B. Qual é a intensidade da tração entre o corpo A e B? Para você fazer tração, eu já falei isso para você várias vezes. Você pode isolar o corpo para poder trabalhar. Por que tração e aplicação de força em onde? Em cabos, cordas ou fios. Então como é que eu faria aqui? Força de A em B, do mesmo jeito. Força de A em B vai ser menos... Qual é a força 2? Depois eu coloco o valor. Vou escrever aqui. Menos a força de atrito de quem? De B. Você não esqueça que o atrito é força contrária. Agora você não vai somar mais as massas, né? Você vai trabalhar só com a massa de quem? Do B, vezes a aceleração. Daqui para frente, você vai fazer o quê? Você vai só substituir. Eu estou procurando a força que o A exerce em B, menos... Quanto é a força 2? 10. Quanto é a força de atrito de B que você calculou na página anterior? 6. Quanto é a massa de B? 2. Quanto foi a aceleração que você achou? 1. Neste caso, meu exercício vai finalizar como? Força de atrito, menos 16, igual a 2. Eu vou passar esse 16 somando. A minha força que eu tenho, o A exercendo em B, vai ser de 2 mais 16. A minha resposta neste exercício será 18 N. Gostaria de continuar a resolução dos exercícios? Infelizmente, o nosso tempo se esgotou, mas eu vou deixar aqui a questão de número 4 para você tentar fazer. Eu farei na próxima aula a sua resolução. Na questão de número 4, a nossa resposta à aceleração será 4 metros por segundo ao quadrado e a nossa tração será de 30 N. Por gentileza, tente fazer essas duas questões e na próxima aula a gente corrige. Insisto, não existe aplicação de nenhum tipo de informação para o aluno que fique na sua memória se ele não refazer. Você precisa pegar os exercícios, refazê-los e assistir essa aula de novo, porque eu vou deixá-la disponibilizada nos nossos canais de comunicação. Vai lá no YouTube e assista tudo de novo, tá bom? Um grande abraço. A gente volta daqui a pouco com outra aula. Fica com Deus. Fica com Deus.